bom pessoal sou de volta aqui com mais um vídeo para o canal natureza em foco e hoje vou estar trazendo para vocês aqui esse maribondo surrão acabei encontrando aqui ó e resolvi estar registrando aqui tendo em vista que meu canal tem vários vídeos de maribondos aí já tem uma playlist com vários vídeos que você não conferiu essa playlist vai lá assistir outros vídeos de maribondos lá deixa o like aí e comente aí vocês estão ali ó eu fui eu fui ali colher laranja nesse pé e acabei encontrando aqui essa caixa de maribondo surrão me serve que estão todos prontos para atacar porque porque eu tava jogando o pau lá no pé de laranja para derrubar laranja mais altas e acabei espantando aqui alguns e resolvi pegar a minha câmera e potente de zoom para tá puxando o zoom e fazendo as filmagens de perto me serve que estão aí ó estão todos aí na posição de ataque interessante pessoal logo ali acima tenho bem te ver cantando logo ali acima do pé de laranja também eu tive cantando e serve que cantaria muito bonita tá aí pessoal esse que estão aqui fora são os que defendem aí a casa de maribondos defende lá dentro tem outros maribondos que são os produtores que produzem e protegem a rainha esses aqui estão aqui fora porque são soldados eles são é nessa comunidade eles são vistos como soldados eles são os primeiros maribondos que atacam aí eles defendem sua casa a qualquer custo estão ali prontos a atacar é o maribondo aí muito temido porque ele tem uma das picadas mais desoloredas aí e quando ele corre atrás da pessoa ele não desiste fácil ele vai deixar a pessoa longe longe mesmo já houve relatos de pessoas que correram muito longe com medo desse maribondo aí entendeu se não tivesse achado um córrego para estar pulando dentro eles estariam todos ferrados então é um maribondo muito perigoso e muito temido aqui por conta disso ele é muito bravo não desiste fácil eles estão ali ó ali estão no ponto de atacar todos aí é no ponto de voar e atacar aí é qualquer ameaça que se aproxima da casa portanto estou aqui distante aqui com o zoom da câmera aumentada porque eu não soube a cabeça de chegar perto dessa casa aí já que tá aí ó observe que o maribondo pequeno que se caracteriza pelas suas asas marrões sua cabeça preta e seu rabo marrom e também pela sua bravez é um maribondo muito bravo que recebe o nome de maribondo surrão que quando ele pega uma pessoa ele dá uma surra na pessoa uma surra tão grande que a pessoa fica toda baqueada por esse motivo recebe o nome de maribondo o surrão tá aqui ó todos a no ponto de atacar é interessante ó ó e olha só só jogar uma pedra aqui nele aqui ó vamos pegou de surpresa aqui ó tem um rapaz aqui comigo aqui ele acabou por trás de mim jogando uma pedra e eu acabei me assustando ó talvez serve que alguns voaram só que ficarem mais em alerta depois da pedrada ó rapaz eu tô aqui filmando com o rapaz aqui o meu assistente e meu assistente aqui sem me avisar acabou aqui tacando uma pedra aqui isso é muito perigoso ó nós não estamos muito distante da casa aqui então é um risco ó rapaz tu é doido perigo ó depois da pedrada eles ficaram toda aí com as levantadas de serve que a maioria são com as levantadas no ponto aí de alçar voos e vim ao nosso encontro por esse motivo eu acho melhor aqui encerrar as filmagens porque o meu assistente aqui ao invés de me ajudar ele fez foi atrapalhar aqui e então assistente já pensou se esse maribondo viesse aqui agora depois dessa pedrada olha chegou aqui ainda bem que estão aí filmando de longe fosse de perto mas observe que depois da perada ficaram todos alerta e ao quase levantados no ponto de atacar eu mesmo eu já peguei uma ferroada desse maribondo só uma ferroada doeu muito doeu foi aqui próximo minha testa eu passei o dia com dor de cabeça pois é pessoal o vídeo foi esse hoje espero que vocês tenham gostado se gostou deixe o like compartilhe com os amigos e se inscreva no canal até o próximo vídeo e aí e e Legenda Adriana Zanotto